O músico, poeta da música popular brasileira, nos coloca em uma das suas letras de que tudo muda o tempo todo no mundo. Lulu Santos. Todos já conhecem. E esse é o tema hoje dessa nossa pequena palestra filosófica. O que a filosofia oriental, mais precisamente a filosofia chinesa, pode nos ensinar sobre essa frase? E eu perguntaria de maneira provocativa, e você? Muda? Você está mudando? Mudando sua vida durante o tempo ou não? Óbvio, mudamos. Porém, mudamos porque somos levados à mudança ou porque nós próprios estamos conscientes da necessidade natural de mudar? Os chineses nos ensinam um princípio, que é conhecido como o princípio da mutação. Na natureza, tudo muda o tempo todo. Fato. E todas as coisas participam dessa mudança de maneira constante. Mudam em direção ao quê? Mudam em direções a padrões? A padrões evolutivos? Desde o Big Bang, desde o primeiro momento do universo, até os dias de hoje, 15 bilhões de anos depois, o universo continua se movimentando. E através do movimento, muda. Portanto, o movimento é um princípio que rege a mutação no universo. Isso era conhecido pelos orientais do taoísmo. A filosofia chinesa taoísta nos ensina muitos princípios filosóficos que são tremendamente interessantes e importantes para que a gente possa aplicar isso no nosso cotidiano e entender um pouco mais sobre essas questões da mudança constante do mundo. Por exemplo, nós passamos por vários processos no nosso dia a dia, das nossas experiências de vida. Algumas agradáveis, outras tanto faz, outras desagradáveis. Porém, nós gostaríamos que todos os momentos fossem bons, todas as experiências fossem proveitosas e sempre tivéssemos, então, uma perspectiva positiva sobre o mundo e sobre as coisas que acontecem com a gente. Porém, nós sabemos que não é assim. E o que o taoísmo nos ensina? De que as coisas, ora, estão luminosas, positivas, ora, estão perdendo essa energia, essa força, e ora, estão no seu momento ruim, no seu momento de baixa, ou no seu momento negativo. Mesmo porque a relação entre o que é positivo e o que é negativo é um princípio filosófico para além da qualificação do que é ruim e do que é bom para nós. De fato, uma experiência ruim pode nos trazer muitos ensinamentos tremendamente importantes para que a nossa vida melhore. Porém, quando as coisas estão bem, nós não devemos nos angustiar e logo pensar ah, mas logo as férias vão acabar e terei que voltar ao trabalho ou a coisas que me aborrecem. Ah, essa experiência boa não vai durar muito tempo. Eu sei, daqui a pouco terei que assumir um outro compromisso junto à empresa, junto à família, ou junto a algo que, para mim, é mais difícil e trabalhoso. Porém, nós devemos entender que esse constante movimento movimento de inter-relação entre as energias negativas e positivas são a própria regra de funcionamento do universo e, portanto, a regra de como a nossa própria vida funciona. Dentro dessa visão taoísta, dentro desse princípio de mutação, de movimento constante e permanente que norteia o universo e a nossa vida, nós temos um símbolo bastante conhecido, que é o símbolo do Taishito, ou seja, o símbolo que encerra como dois peixinhos que se interpenetram, que se interlaçam um ao outro. Um branco, o outro negro. O branco possui um pequeno ponto negro e o negro possui em si também um pequeno ponto branco. Para colocar que também na natureza nada é completamente positivo e nada é completamente negativo. Em tudo há uma semente de um e de outro princípio. Por isso devemos entender, como falei, de que as experiências ruins têm algo de positivo a nos ensinar sempre e as experiências boas sempre nos encerra no fundo delas algo que deve ser refletido para que possamos melhorar e aprender que nem sempre as coisas estarão boas. Portanto, essa relação como esses dois peixinhos que estão entrelaçados no símbolo significam justamente a relação de movimento entre o yin e o yang. a relação de movimento entre esses dois princípios da natureza. O princípio yang que é o princípio luminoso, positivo e o princípio yin que é o princípio negativo ou obscuro. E esses dois aspectos nos colocam aqui uma grande experiência. Uma experiência de que esse movimento é sempre perpétuo é sempre contínuo e jamais cessa. Uma outra coisa muito importante e interessante que são dois princípios interligados que a partir do momento em que eles se integram em proporções diferentes eles geram todas as outras coisas. Muito interessante, não? Só duas coisas? Gerando todas as outras no universo? É, isso foi aplicado também como uma regra para desenvolver tudo isso que hoje nós não vivemos sem que é a informática que é a tecnologia digital. Toda ela é baseada nos bits ou seja, ligado ou desligado sim e não negativo ou positivo. Isso já dominavam os filósofos e sábios chineses há mais de quatro mil anos. Imaginem só. O que mais nos ensina o taoísmo de ensinamentos importantes? De que a partir do momento em que nós vamos entender como o homem deve se relacionar com a natureza e com essas questões todas que mudam o tempo todo de que além do dois está o três. Ou seja, além da relação yi-yang, nós temos também uma relação ternária na filosofia chinesa porque toda ela é desenvolvida também de uma maneira numerológica. O un é a unidade aquilo do qual não falamos que é o que se refere ao Tao que é o próprio movimento interno presente em todas as coisas que é causa e consequência de tudo é de onde tudo se origina e para onde tudo vai. É essa unidade. é como hoje também afirmam muitos cosmólogos atuais que falam de que o universo se cria a partir de a sua origem do Big Bang e em um momento ele vai colapsar e voltar a essa origem. Então, essa própria ideia ela está presente também dentro da natureza e dos seus ciclos. E a partir daí, então, ela se relaciona. ou seja, do um nasce o dois e o dois é representado por essas duas energias da natureza. Céu e terra, montanhas e vales, as chuvas e os rios, o alto e o baixo, o grande e o pequeno, o dentro e o fora. Há sempre uma relação de referência. A nossa própria mente funciona em base à dualidade. Se nós não percebêssemos o valor do que é ruim e do que é bom, do que é grande e do que é pequeno, nós não saberíamos como graduar as outras diversas possibilidades dentro desses dois extremos. E é isso que nos ensina essa figura de interação e de movimento permanente do yin e do yang. E aí está a expressão da dualidade. Ao mesmo tempo, essa dualidade está dentro de cada um de nós. ou seja, nós devemos tender mais para a terra ou mais para o céu. Nós devemos nos dedicar mais para as coisas do corpo ou mais para as coisas do espírito. O que diziam os chineses? O que dizia o taoísmo? O taoísmo trabalhava com um elemento ternário, ou seja, o número 3 representava agora a estrutura completa do universo já manifestado. o 1 é a unidade, o 2 agora é o ser humano, esse que vive a sua experiência de mudança e de movimento interno e o 3 está relacionado à natureza, à natureza física de todas as coisas. Ou seja, o céu, a terra e o homem ao centro. Essa era a visão que o taoísta tinha através daquilo que ele chama de trigrama, que é justamente as três linhas estruturadas que depois vão compor a partir de um momento um livro chamado I Ching, que são os livros ou que é chamado o livro das mutações, o livro que compreende todos os principais ensinamentos da filosofia chinesa. E a partir desses trigramas e a partir do momento em que ora essas linhas são yin, ora essas linhas são yang, nós podemos pegar o 3 e transformarmos em oito possibilidades. Oito possibilidades dessas três linhas se estruturarem. E a partir disso vamos caminhando. Vamos caminhando e compreendendo de que o universo vai se expandindo cada vez mais. E essas situações expressas na relação entre o homem, o céu e a terra, o homem e o seu mundo mental, espiritual e de ideias, como falava Platão, ou seja, o nous para a filosofia grega. E a terra seria o aspecto somático, as nossas ações, aquilo que realizamos e aquilo que interagimos no mundo concreto, está no meio o homem, que ao mesmo tempo é a própria relação do homem enquanto ser humano, enquanto alma, enquanto mente, é aquele que interage com todas as coisas. Ao mesmo tempo, vamos entender que esses três aspectos podem se duplicar, ou seja, há uma imagem desse mundo no mundo subjetivo e há uma imagem desse mundo no mundo objetivo. E então vamos partir não só mais para oito possibilidades, mas para sessenta e quatro possibilidades. E encaminhamos nisso tudo, então, as sessenta e quatro possibilidades que os ensinamentos da filosofia chinesa nos colocam para compreender o homem e como ele interage com todas as coisas. Então, esse texto tradicional chamado I Ching, ele vai nos mostrar agora todas as interações da mudança de tempo, da mudança das coisas e como elas evoluem, como elas retrocedem, como elas caminham, como elas crescem e como elas diminuem. Ou seja, vamos vendo à medida que estudamos esse tradicional livro chinês, todas as possibilidades de mutação da nossa vida. É um tema bastante interessante que nós vamos tratar de maneira específica, quem sabe, em um outro vídeo, onde podemos abordar apenas o tema do I Ching. I Ching. Então, todo o princípio de mutação, todo o princípio de movimento constante é algo que precisamos aprender. Aprender porque a nossa vida é movimento. Porque segundo também os ocidentais e os próprios gregos, ânima, a alma, é movimento. A alma é um movimento interno que fazemos para poder interagir de cima a baixo entre as coisas do mundo concreto e entre as ideias, os pensamentos e tudo aquilo que move as nossas intenções em busca das nossas realizações. Portanto, que tudo muda o tempo todo, sim. E você, muda também? Sim. E não há nada que faça com que essas coisas não mudem. Porém, podemos estabelecer, sim, eixos de relação para que a nossa vida mude no entorno, as nossas experiências também possam ser vivenciadas e ao mesmo tempo possamos manter as virtudes como elemento fixo de eixo para todas essas mudanças. Isso, sim, é algo muito interessante e importante, porque o movimento, todo esse movimento da figura do próprio Tai Chi, ele necessita de um eixo, um eixo por onde se faz esse movimento circular. E esse eixo é a nossa própria posição de consciência. seja firme, seja correto, seja coerente nas suas ações. E com isso você conseguirá fazer com que as coisas mudem o tempo todo, que você também mude crescendo e se construindo, e não se destruindo apenas. Porque sempre algo se destrói para que internamente se construa algo que se tornará cada vez mais sólido, cada vez mais firme e cada vez mais consistente. Assim se constrói filosoficamente o ser humano. Assim nós podemos dar sentido ao ser humano, apesar de que todas as coisas passem sempre por mudanças. E nós vamos passar a não nos angustiarmos com essas mudanças, porque isso é da natureza das coisas. Como falei lá no início, quando tudo está bem, fique tranquilo, porém atento, porque em algum momento os ventos mudam. e quando tudo está ruim e parece que não há solução, fique tranquilo, se acalme, se mantenha consciente e desperto, porque em algum momento, à medida que você trabalha e você se esforça, as coisas tomarão um melhor rumo e sem dúvida vão melhorar.